Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus e começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de comprinhas, aquele vídeo que vocês amam conferir e eu amo gravar, porque quer dizer que eu adferi peças maravilhosas, tendência e que eu vou compartilhar tudo com vocês. Então bora lá dar a vinheta pra conferir mais um vídeo. Bom amores, antes de mais nada eu quero dizer pra vocês que esse vídeo de comprinhas não é aleatório, é vídeo de comprinhas específicos da C&A, porque eu comprei muito na C&A esse mês, né gente? A C&A pirou, deu a louca, soltou vários cupons de descontos na semana do consumidor. E eu queria ter gravado esse vídeo antes pra poder mostrar tudo pra vocês com antecedência, pra vocês poderem ver o que eu comprei e se basear nas minhas compras, pra fazer as compras de vocês também. Mas infelizmente tem um defeito que a C&A tem, gente, é atrasar as entregas, pelo menos aqui na minha cidade. Dessas que eu vou mostrar aqui pra vocês, só uma que deu uma atrasadinha, mas atrasadinha assim de um dia, tá? Só que assim, eles dão um prazo muito extenso pra entrega, né? Eles dão um prazo de 10 dias aqui pra minha região. Então realmente, mesmo que não atrasasse, ia demorar. Mesmo que chegasse no último dia ali, do tempo que eles dão, ia demorar e não ia dar pra mostrar pra vocês. Os descontos cupons duraram aí uns, não sei, umas duas semanas, né? Começou uma semana, terminou na outra e foi aumentando durante esse tempo, né? Começou com 20, se eu não me engano, foi 25, aí foi pra 30, 35 e chegou a 40% de desconto. Esse cupom de 40% durou só 24 horas, mas eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram todos os descontos. Inclusive, eu vou deixar aparecendo aqui, ó, o meu arroba, que é pra vocês me seguirem lá e ficar por dentro de tudo. Dá uma conferida nos stories, no feed, que eu sempre tô compartilhando com vocês essas dicas de desconto da C&A. E lembrando, lógico, a vocês que nós temos o quê? Código de consultora. Vou deixar aparecendo aqui, ó, o meu código de consultora. André, aquele maiúsculo, do jeito que tá aqui, você coloca naquela barriga em código de consultor ao finalizar as suas compras e garante menos 10% de desconto nas suas compras acima de R$99. Independente se tem cupom ou não, o código de consultora a gente dá 10%, tá? Porém, se vocês usarem meu código de consultora mais algum cupom que estiver ativo dando mais desconto, você ganha ainda mais desconto. No caso, estava ativo o cupom VEM35, VEM40, VEM30, enfim, estava ativo esse cupom e aí, funcionando com o meu, dava 30%, 35%, 40% de desconto. Mas já acabou, né, gente? Felizmente, as minhas compras chegaram hoje e hoje eu tô gravando pra vocês pra postar esse vídeo amanhã. Então, é o que deu pra fazer, mas se eu não me engano, foi até o dia 21, tá? Então, já dá uma conferida aí, fica por dentro de tudo. Eu não sei se eu tô gravando esse vídeo pra postar pra vocês, vai sair no dia 22, já vai ter acabado. Talvez eles prolonguem, dá uma conferida pra ver se tá tudo certo lá, se ainda tá válido pra vocês estarem usando. Eu vou compartilhar as minhas escolhas, estou animadíssima, bora começar então. Bom, eu vou fazer da seguinte maneira, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei e depois eu provo na frente do espelho. Qualquer ruído, barulho que vocês escutarem, é minha família, né? Meu filho, meu marido, meu gato, então vocês ignoram. E mais um recadinho. Nem tudo que eu comprei tá nesse vídeo, eu fiz quatro compras, das quatro só chegou três, porque a última que eu fiz, eu fiz bem recentemente. Como eu falei, o efeito da C&A é que a entrega demora bastante. Então, essa outra, ela não chegou e nem tá perto de chegar, então não vai dar pra mostrar pra vocês agora, tá? Mas quando chegar, eu gravo um outro vídeo mostrando as compras da C&A de novo pra vocês, porque sempre tem compras da C&A aqui, afinal, a minha loja favorita de fast fashion, entre Zara, Riachuelo, Renner e C&A. A minha favorita é C&A, pelos motivos dele. C&A tem um preço muito bom, tem esses cupons maravilhosos que sempre tá dando mais desconto, e as peças tem qualidade, são lindas, assim como qualquer outra das que eu citei, tá? Então, pra mim, eu amo C&A. Bora começar, então, ó. Pra começar esse primeiro pacote, eu comprei uma camisa. Foi uma das primeiras peças que eu peguei, porque eu tenho camisa branca, eu tenho várias, mas todas são meio, é, um branco assim, mais branco, eu não tenho nenhuma off-white, e além disso, elas são de um tecido que amassa muito, e não é aquele tecido que é de viscose, que é aquele tecido que amassa, você passa, usou, amassa de novo. Esse daqui é um algodão, eu creio que ele vai amassar também, mas ele é mais estruturado, digamos assim, eu queria uma camisa mais estruturada, mais over, com cara de camisa masculina, sabe? Aí eu peguei essa daqui, nessa promoção, essa daqui eu peguei com 30%, eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui na tela o valor de cada peça, tá? E o tamanho que eu escolhi. Essa daqui é tamanho M, ela é da marca C, H-Trend, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. E ela é assim, então, ó. Tem a golinha, tem os botõezinhos aqui pra botar fora, fora. Manga longa. Aqui no punho tem um botão, e ela é off-white, ela não é branca, tá vendo? Que ela é meio amarelinha, meio amarelado. É a cor que eu queria. Eu acho que o off-white combina muito mais com o meu tom de pele do que o próprio branco em si. E ela, se eu não me engano, é 100% algodão. Deixa eu conferir aqui pra mostrar pra vocês. É 100% algodão. Tá aqui na etiqueta, ó. 100% algodão. E, enfim, ela é um modelo padrão, tradicional, uma peça realmente mais tradicional. Do jeito que eu queria pra montar looks mais elaborados com calça jeans, por exemplo. Inclusive, eu comprei uma calça jeans e vou provar junto as duas peças na frente do espelho daqui a pouco, mas primeiro eu vou mostrar a calça jeans pra vocês, tá? Mas só dando a dica. Usaria com short jeans e ia ficar super despojado. Como terceira peça, sabe? Com o top por baixo, joga ela por cima. Enfim, tem eles maneiras de usar camisa branca e por isso eu sempre estou investindo quando eu posso. E camisa branca pra mim, ela não é uma peça que dura a vida toda. A não ser que você cuide muito bem que ela seja um tom, assim, mais amarelado mesmo. Porque, na minha opinião, vai amarelando com o tempo, quando ela é muito branca. Então, quando ela já é off-white, aí não tem essa questão. Então, acho que foi um investimento, assim, pro tempo mesmo. Vai durar anos se eu cuidar certinho. Bom, gente, eu já vou mostrar pra vocês a camisa no corpo, mas antes, deixa eu falar pra vocês dessa comprinha que eu fiz aqui. Essa base é a minha base favorita, que é a da Fran. A base Francine El. Eu gosto muito, inclusive, a minha cor, pra quem quer saber, é a C03. E eu sempre compro na C&A, porque na C&A tem esse desconto, né? O meu cupom, aplicando na C&A, já ganho 10% de desconto nas compras, inclusive em maquiagem. E ela custava, ó, R$59,99. E eu paguei bem mais barato, porque ela entrou nesse cupom de 30%. Acho que essa daqui foi 30%. Sei que ela saiu muito barata, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês o preço e a cor certinho. Mas a cor é C03, como eu falei. E assim, gente, sério, ela é muito boa. É a melhor base que eu já usei na minha vida. E eu sou uma pessoa que já usei vários tipos de base. Vult, eu já usei a da Boca Rosa, que também gosto. Mas confesso que essa aqui, na minha opinião, ela supera a Boca Rosa. Ela é mais sequinha, eu tô usando ela, inclusive. Cobre todas as minhas manchinhas. E olha que eu tenho muita melasma na testa. E ela cobre tudo. Ela é perfeita. E ela não é tão oleosa. Eu acho que a minha pele é super oleosa. E ela dura bastante. Tem uma durabilidade, assim, perfeita. Bom, esse foi o primeiro... A primeira compra, né? O primeiro pacote. Aí eu vou pegar esse outro pacote, que foi o último, na verdade, pra mostrar pra vocês a peça que eu vou provar junto com a camisa. Porque aí eu já mostro as duas na frente do espelho, já montando o look, dando dica pra vocês de como eu usaria, tá? Ah, eu comprei essa calça. Só que agora eu acabei de ver um defeito nela, gente. Vocês não estão entendendo. Olha isso. O que é isso aqui, sei lá? Pelo amor de Deus. Como assim? Gente, eu comprei a peça pelo site. E eles mandaram com esse bagulho aqui. Isso aqui é um inferno pra tirar. Na verdade, isso aqui não sai de qualquer jeito. Eu vou ter que levar ela na loja. Ainda bem que essa semana que vem eu vou no shopping. Eu vou levar ela na loja, junto com a nota. E vou falar pras meninas, olha, tira, querida. Porque veio assim, recebi do correio assim. Tá vendo? É isso que eu falo. A C&A, ela tem peças maravilhosas. Tecido, caimento, veste bem, preço é muito bom. Descontos, mas em compensação, eu acho que o pessoal da entrega, não sabe. Do atendimento também, porque eu já cansei de passar nervoso no atendimento deles. Deixa um pouco a desejar. Olha isso, gente. Na loja física, quando eu vou lá comprar, eu sou muito bem atendida pelos funcionários e tudo mais. Só as meninas do provador, que não gostam muito da minha pessoa, porque eu vou lá pra provar, fazer os publi lá, né. E aí eu vejo que elas ficam um pouco incomodadas, porque eu provo muita peça e acabam levando quase nada. Mas eu creio que hoje em dia isso já é costume. Acho que já se acostumaram. Mas mesmo assim, sempre faz uma carinha feia, sabe. Mas isso aqui, gente, isso aqui não dá. Isso aqui não tem como. Eu já comprei uma peça que veio assim e eu tentei tirar. Isso aqui não sai nunca na vida. Nunca na vida. Tem que realmente levar na loja. E aí, como eu não tenho loja na minha estádia, eu ia em 100km pra poder mandar tirar isso aqui. Nossa, que mancada. Tô chateada. Mas bom, vamos focar na calça. O preço dela era R$139,99. Eu paguei esse preço que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, com uns 30%, 35%, não sei. E essa daqui eu peguei tamanho 42. E eu vou provar na frente do espelho pra vocês. Eu sei que ela tem o costo super alto. E ela tem esse destroyed bem suave aqui do lado. Que eu, pessoalmente, não sou muito fã desse destroyed. Mas, como eu queria uma calça nessa lavagem mais clarinha, meio marmorizada, eu acabei investindo nela mesmo assim com esse rasguinho. E por ser bem mais suave do que eu costumo ver por aí, eu até que gostei. Não achei tão ruim. Mas, confesso que eu preferia ser. E o tecido dela é um jeans grosso, mas é um jeans mole, sabe? Não é aquele jeans rígido que te aperta, que te sufoca. E o costo dela é super, super alto, gente. Eu sei porque eu já provei. Eu não tinha visto isso aqui. Vocês acreditam? Eu provei e não vi isso aqui. Mas, é... Então, é até que compreensivo não ver isso aqui. Mas, quem trabalha na loja, né? Bem, enfim. O costo é super, super alto. Veste muito, muito bem. Essa calça aqui, gente, eu vou provar pra mostrar pra vocês. Vocês vão entender. Atrás, ó, tem bolsinho. Ela tem esse recorte que eu acho que dá uma marcadinha aqui no bumbum. Deixa bonito. Tem passante. E ela é uma mome. Então, ela vai afunilando assim na barra, tá? Então, eu vou provar aí na frente do espelho, junto com a camisa, pra vocês verem o look que eu imaginei. Bom, meus amores, vamos então pras primeiras peças que, assim, divinas. Eu estou deslumbrada e apaixonada por essa camisa. Eu puxei a manga aqui, porque eu gosto mais de usar com a manga puxada. Mas, ó, como ela é. Ela é manga longa, tá vendo? Só de puxar, ela já amarrotou. Vocês conseguem ver? Já amarrotou. Então, é aquela peça que não tem jeito. Tem que passar mesmo, algodão. Só que ela é uma peça gostosa. Tem um caimento bom. Olha, veste muito bem. O recorte dela aqui fica certo e no ombro. Tem os botõezinhos da mesma cor da peça. É mais simples, mais clean. Mais minimalista e básico, clássico. Mas, eu gostei bastante. Ela é mais comprida, mas eu ensaquei. E eu vou usar sempre assim, do jeito que eu gosto. Porém, eu prefiro dobrar o punho, tá? Abrir aqui o botãozinho e dobrar, pra deixar mais descolada. E eu amei de paixão. Vou ficar. A cor é excelente. É a cor que eu realmente queria. Acho que me favorece muito mais, sabe? O tom da minha pele. Acho que o Off-White é bem melhor do que o próprio branco em si. E fora que eu acho que dura mais. Olha que legal. Fiz um mix de colar aqui. E fica bem bonito. Ficaria mais bonito ainda se fosse um mix de colar com um colar um pouco menor. Pra ficar aparecendo aqui. Talvez abrir um botão a mais aqui. Sei lá. Pra deixar mais colado. Você coloca uma calça jeans, igual eu coloquei aqui. Nossa, super usaria. Super iria pra qualquer lugar com esse look aqui, por exemplo. E eu tô vendo bastante por aí usarem camisa alfaiataria, assim, igual essa. Com short jeans. E é pra isso que eu queria. Pra usar com short, bermudinha. Várias opções. Mas eu queria uma que tivesse esse tom mais clarinho. Mas que ao mesmo tempo não fosse o branco. Porque aí eu posso tá usando com as bermudinhas sem ficar encardido. Sei lá. Eu prefiro, sabe? Acho que o branco, branco, branco. Ele fica muito mais clássico, mais social. A parte de baixo, a calça, ó. O que que eu falei pra vocês, gente? Essa calça veste muito bem. Ela é lindíssima. Tem o colar super alto. Tem aqui o bolso. Eu tenho uma calça muito parecida com essa que eu comprei na Zara. E vocês vão me perguntar por que que eu tô comprando outra igual. Porque da Zara não tem o colar super alto. E aqui na minha barriga ela fica marcando muito mais. Além do que, a barra dela não afunila tanto. É uma barra mais larga. Essa aqui também não afunila tanto. Mas a da Zara ainda é um pouco mais. Então nem parece mono, sabe? Então parece mais uma calça reta. E essa aqui é mono. Então eu gostei muito. Tô apaixonada. E o destróide dela é bem suave, viu? E acaba bem no fundo do forro do bolso. Então por mais que ela rasgue um pouquinho, o forro do bolso vai ficar cobrindo. Gente, olha como ela veste bem. Ela disfarçou minha porchete, minha barriguinha. Atrás, o bolso fica bem bonitinho, olha. Eu gostei demais dessa calça. Eu só acho que valeu cada centavo. E assim, o melhor investimento da vida. Vou usar muito. Gosto dela assim, sem a barra dobrar. Mas também acho que vou usar com a barra dobradinha. A cor, a lavagem dela. É isso aqui que vocês estão vendo lindíssima. Uma cor mais clara. Com uma lavagem mais detonada. Como se fosse desbotada com o tempo mesmo. Uma armorizada aqui assim. Eu amei. E eu acho que fica super estiloso com camisaria. Aqui o que eu faria? Dobraria a barra ao punho da camisa. E a barra da calça. E super usarei. Colocaria um cintinho preto pra combinar com a flat. Uma bolsinha preta. E ir pra qualquer lugar. Eu sei que tem gente que não gosta de flat com qualquer tipo de look. Mas eu acho que esse daqui fica perfeito. O que vocês acharam? Eu amei. Amei as duas peças. Vale muito a pena. E o investimento foi top. Agora eu vou mostrar as outras pra vocês. Bem, partindo pro próximo pacote. Foi o segundo pacote que chegou aqui. Eu peguei mais um conjuntinho. Que eu vou estar provando os dois juntos. Pra mostrar pra vocês. Mas acho que primeiro eu vou mostrar pra vocês a calça. Que aí eu já provo a calça com a camisa também. Já uso a camisa pra mostrar a calça. Bom, essa calça lindíssima. Eu vi muitas blogueiras, muitos influencers postando no Instagram. Falando dessa roupa, dessa calça toda. E eu já tenho ela na cor rosa. Que é um rosa meio lilás. Tenho ela na verde. Que eu comprei, inclusive, recentemente. Mostrei pra vocês. E todas as duas eu comprei o conjunto, né? A calça e o blazer. E essa daqui não foi diferente. Eu queria, inclusive, que eles tivessem mais reposição das outras cores, gente. Porque, infelizmente, eu não garantia as outras cores. Não sei onde eu tava com a cabeça que eu deixei passar. Eu não comprei a azul. Eu não comprei a marrom. E aí eu fiquei só com as que eu investi. No caso, a bege, a verde e a rosa. Mas, se eu não me engano, teve roxa. Teve branca. E eu peguei essas daqui. Essa calça veste como se... Eu não sei explicar. É o melhor caimento da vida. Eu tenho calças da Zara, gente, que não chegam aos pés dessa daqui. Não sei. De verdade. Eu amo calça afetaria. Eu sempre elogio as calças da Zara, que são as calças que tem o caimento mais bonito. Em relação à afetaria e tudo mais. Mas a C&A caprichou nessa daqui. Superou as minhas expectativas, assim, legal. Eu não sei. Eu sei que eu já tenho a rosa e já tenho a verde. Mas eu não sei. Acho que essas daqui, por eu ter comprado o meu tamanho certo, que é 42, e as outras eu ter comprado 40, serviu muito melhor e vestiu muito melhor. Vou confessar pra vocês. As outras eu acabei pegando 40, porque era o que tinha e na época eu tava menorzinha, né? Eu tava engordada, então 42 vestiu melhor agora. Ó, ela tem esse transpasse, prende aqui com o ganchinho, tem bolso, tem pregas e atrás ela tem um bolso fake. Ela é muito linda, ela é tipo uma wide, só que essa daqui ela é um pouco mais afunilada, ela não é tão larga assim, pantalona, sabe? Veste muito, muito bem e eu tenho a impressão que eu não vou precisar fazer a barra dela, porque ela ficou um comprimento legal. Lembrando que eu tenho 1,63 de altura. Ela veste muito bem, gente. Ela é muito linda. E no caso eu peguei a beige, ela é um tonzinho de beige bem clarinho, e eu acho que vai combinar com muitas peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Então eu vou provar na frente do espelho junto com a camisa pra vocês verem. Bora lá. Pessoal, já ia me esquecer de mostrar pra vocês o comprimento da camisa, ó. Ela é assim, ela suportou bem o quadril, e ela é arredondada assim na barra, tá vendo? E atrás ela fica assim, mais comprida também. Só pra mostrar pra vocês, tá? Mas vamos focar aqui na calça. Deixa eu subir a camisa pra mostrar a calça direitinho pra vocês. Bom, dei um nozinho aqui na camisa, pra deixar ela mais cropped, pra eu poder conseguir mostrar pra vocês. Inclusive, isso aqui é uma maneira legal de estar usando também, tá? Pra você que gosta de cropped, camisa cropped, dá pra fazer esse nozinho. Até dá pra fazer o nozinho pra fora, que eu acho que é mais bonito, inclusive. Mas vamos focar na calça. Essa calça mexe muito bem. Ela é muito linda. Só que ela ficou um pouquinho comprida ali pra usar com flat, tá vendo? Na barra ela fica arrastando. Eu vou ter que fazer a barra dela, independente se for com flat ou não. Porque eu não tô usando muito salto ultimamente, eu quero pra usar com tênis. Então, meu tênis, plataforma, ele realmente vai ficar arrastando no chão. Eu vou ter que fazer a barra. Mas fora isso, ela serviu perfeitamente aqui na cintura, ó. No quadril, na cintura. Ela tem preguinhas, bolso. E eu comprei a tamanho 40. A tamanho 40, ela fica mais justa até aqui na cintura. Porém, aqui, ela fica igual tá aqui, justa também. E essa daqui, a diferença é que ela não ficou tão justa na cintura. Mas a compensação aqui no quadril fica de qualquer jeito, gente. Meu quadril é um pouquinho largo. Também tenho bunda. Atrás dela fica assim, ó. Tá vendo? Bem legal. Não marca tanto. Apesar de ser clarinha. Tem o bolso. Uma coisa que eu gostei. O bolso não fica abrindo, né? Aquele bolso suave, tá vendo? Ó, fica bonito. Não fica aquele negócio fazendo assim. Então, gostei bastante. E o caimento dela é bem bonito. E olha o tecido, olha a leveza dessa peça, gente. É muito bonita. Eu amei. Ó, ela fecha assim com esse ganchinho passando e prende aqui. Tem o zíper. O cos é bem, bem alto. Veste muito bem a cor. É um badge, como vocês podem ver, ó. Do lado do off, dá pra vocês verem direitinho. Amei de paixão. Eu prefiro usar com camisa por dentro, né? Com camiseta por dentro e tudo mais. Mas como eu queria mostrar uma maneira diferente de usar, né? Deixar ela mais style do que sofisticada, alfaitaria, que é a tendência dela. E eu coloquei assim com a camisa dobrada pra vocês verem. Mas tem várias opções pra quem gosta, tá? Eu amei. De paixão. Vou colocar o blazer por cima pra mostrar pra vocês aí essa outra peça que eu comprei, que é maravilhosa também. Mas a calça, ó, nota 10. Linda, 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 gente. Tô apaixonada por essa calça, de verdade. Valeu muito a pena. Bom, gente. Lógico, como eu falei pra vocês, eu não ia deixar de comprar o conjunto. Peguei o blazer da calça também. Que, na verdade, é vendido separadamente, mas você pode comprar. E eu acho muito legal essas questões de vender separadamente, porque aí eu posso pegar o tamanho que eu quiser, né? Esse blazer, por exemplo, eu peguei tamanho M. Também é dessa marca CH Trend, tá? Que é uma marca muito legal. Da CH, inclusive, eu tenho muitas peças dessa marca. E o blazer é assim, ó, ele tem um ombreira singela, tem aqui a gola, manga longa, tá vendo? Tem um flow que, por sinal, é da mesma cor da peça que se valoriza muito. E ele é um blazer que ele é mais alongado, porém ele é mais afunilado na cintura. Ele marca a cintura, fica bonito, sabe? Aqui tem o bolsinho fake e fecha apenas com um botão. Todas as peças desse blazer, sabe? Tem várias cores. Eu tenho o verde, como eu falei, e também o rosa. Vem com esse botão preto, todos eles. Não gosto. Acho que poderia ser um botão da mesma cor da peça, um botãozinho encapado, algo do tipo. Mas não tem problema, né? A gente tira, a gente troca, a gente vê o que faz. Eu sempre falo que vou trocar e nunca troco. Atrás ele tem esse recorte. Você pode soltar ou você pode deixar a prega. Eu acabo deixando, mas isso aqui é legal pra quem tem muito quadril pra estruturar, sabe? Tudo mais. E o preço desse blazer, gente, já era muito barato, já era muito bom. Mas aí, com desconto, eu paguei mais barato ainda. Eu vou deixar aqui pra ver se eu paguei. Se eu não me engano, eu peguei 30%, porque eu comprei logo no começo, que eu queria. E eu acho que vale muito a pena o tecido caimento. Ele veste muito bem e eu amo. Inclusive, eu queria investir nas outras cores, porque eu acabei não comprando de bobice que eu tive. Ó, os dois é da mesma cor, faz conjuntinho. E é bege. Eu vou provar pra vocês o blazer também. Bom, meus amores, eu vou mostrar pra vocês o blazer rapidinho, porque eu estou derretendo. O recorte aqui ficou perfeito. Como eu falei, tamanho M. A ombreira não é exagerada, vocês conseguem perceber? O punho é assim. E aqui fica a lapela bonitinha. Eu acho que com essa camisa ficou tudo muito cheio de coiseira, muito sofisticado. Eu ainda dei um nozinho aqui pra deixar mais relax, mas mesmo assim não usaria assim, tá? Então, eu colocaria uma camisetinha por baixo, um tênizinho. Realmente assim não ficou legal. Mas como eu queria só mostrar pra vocês como cai no corpo, e com muita pressa, porque eu estou torrando, eu coloquei por cima da camisa mesmo. Mas olha, ela tem um botão aqui que fecha sossegado no meu tamanho, tá? Ó, é porque eu tô com o nó, o nozinho que eu fiz a camisa aqui. Mas ó, fecha de boas. E como vocês podem ver, é mais afunilado. Vocês conseguem perceber? Eu amei de paixão esse blazer. Eu já tenho ele no tamanho M, inclusive, que é esse mesmo aqui. Eu tenho ele no vermelho, eu tenho ele no rosa, e eu tenho ele no verde. Falei que eu tinha três, dois conjuntos desse daqui, mas eu tenho um vermelho também, que o blazer é bem parecido, é igual, porém na parte de baixo é uma bermudinha em vez da calça, tá? Olha só que lindo. Inclusive, esse vermelho ainda tem no site, se eu não estiver me enganada. Eu amei, ele tem esse bolsinho fake. Como eu falei, ele tem essa pegada mais afunilada na cintura, então dá uma modelada a mais. Valeu cada centavo, tá? Esse conjunto aqui eu já sabia, porque eu já tenho, então funcionou super. Inclusive, uma super dica, usar um no inverno com moletom, com a gola pra fora, fica super style. Eu amo, sabe? Com a touca, com a pose pra fora, fica super style. Ou com camisetinha, tenizinho, enfim, é assim que eu vou usar. Com camisa, assim, eu acho que fica muito sofisticado, muito social. Então, eu prefiro com camiseta mesmo. Por fim, temos aqui o último pacote, com mais um lookinho. Infelizmente, como eu falei pra vocês, ainda tem outras peças pra chegar, mas não chegou. Então, eu vou mostrar só esses. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Mas eu acho legal, porque aí dá pra eu provar na frente do espelho, falar a minha opinião, mostrar tudo mais pra vocês. Esse daqui, ó, também é um conjuntinho, vendido separadamente. Mas eu vou provar os dois juntos na frente do espelho pra vocês verem. E o legal, como eu falei, é você poder escolher o tamanho. Infelizmente, a calça não tinha a numeração correta, que é 42. Então, eu acabei comprando 40. Porque eu tenho aí essa esperança de voltar o meu peso. Até porque, gente, eu tenho muita calça. Muita calça linda, que eu sou apaixonada. Sou apaixonada por calça. E eu me recuso a não entrar mais nas minhas calças. Não vou me desfazer delas. Eu quero voltar o meu corpo. Até porque eu não tô satisfeito. Então, eu quero voltar pra poder servir. E, antes que alguém fale, ah, mas você não pode comprar antes de entrar na roupa, porque isso é bobagem, pra comprar peça pra poder emagrecer, pra voltar a entrar. Eu já estou entrando, amiga. Já consegui aí dar uma eliminadinha. Já tô entrando em umas calças da Zara que não entrava. E já tô animada. Porque se anima mais ainda. E eu já quero começar a academia. Já quero, entendeu? Correr atrás do prejuízo mesmo. Bom, vamos focar aqui. Camisa cropped, lindíssima, no tom de pink. Eu tava de olho nesse conjuntinho, ó. Pra base de uns seis meses, já. Nem sei quanto tempo que ele tá no site, mas desde que ele entrou, eu tava de olho. E eu tava deixando passar, deixando passar. E eu falei, meu, se eu não comprar agora, eu vou cavar ficando sem. E aí, eu comprei, gente. O que lindo? Foi o melhor investimento da minha vida. Ele é perfeito. Eu sei que eu falo isso de tudo, mas ele é perfeito. É um croppedzinho, camisa. Ele tem o único botão aqui no meio. Douradinho, de metal. Amassadinho, amei esse botão, inclusive. E ele é tipo um viscose. Deixa eu só conferir aqui pra falar pra vocês. Mas eu acho que esse tecido é tipo um viscose, porque ele dá uma amassadinha. 92% viscose e 8% poliéster. Ou seja, é um tecido muito bom, de um caimento bem legal, bem estruturado, gostoso. E eu não sei vocês, mas normalmente quando eu compro essa viscose da C&A, com o tempo de uso, conforme eu vou usando durante o dia, ela dá uma laceada. Quando você lava, dá uma colhida. Quando você usa, dá uma laceada. É sempre assim. Pelo menos o meu, tá? Aqui em casa. E eu acho que vestiu super bem. Eu vou provar pra mostrar pra vocês. Eu peguei tamanho M. É dessa marca City. Gente, olha só como ele é lindo. E essa peça aqui é Versace. Por quê? Dá pra você usar abertinha como terceira peça. Dá pra você usar fechadinha, assim, como camisa mesmo, né? E apesar dela ter um decote mais profundo, coloca um ganchinho aqui. Dá pra usar de várias maneiras. Usar sem ser com a calça, usar com outra peça também vai ficar bem legal. A calça, ela é uma wide também, porque eu acho que eu tô vissurada nessa modelagem. Acho que favorece o meu tipo de cor, porque tem um quadril mais largo. Ela é assim, gente, ó. Ela tem o zíper, como vocês podem ver aqui que tá aberto, né? Tem o botãozinho igual, o do cropped. E ela tem passante, tá vendo? Tem passante, o que eu acho legal, que dá pra usar com cinto. Como eu falei, eu peguei tamanho 40, porque não tinha 42. Infelizmente, porque eu acho que o 42 ia vestir melhor. Apesar que eu vou tá provando aí pra vocês, ela ficou... Não sei dizer, ficou modelada, achei uma coisa linda, meus amores. Ficou muito linda no corpo, de verdade. O preço dela era R$199,99. E eu paguei esse valor que vai tá aparecendo aqui pra vocês. Tá? Um valor muito melhor do que ela era. E ela também é 100%, ou melhor, 92% descosta do mesmo tecido. Nesse pink lindíssimo. Eu tenho várias calças white, mas eu não tinha nenhuma dessa cor. que eu acho que me favorece também, eu acho muito linda. Atrás, ela não tem bolso, não tem nada. E o pôs dela é imensamente grande, gente. Vocês vão ver, eu vou tá provando, mas veste assim, que é uma beleza. Eu tô admirada com a beleza dessa calça. Tô muito feliz de ter comprado. E eu acho que eu não vou precisar fazer a barra. Não tenho certeza. Porque eu provei, mas provei meio por cima, assim, correndo. Eu não lembro se foi essa ou se foi a best que eu não precisei fazer. Eu não vou precisar fazer a barra. Bom, de qualquer maneira, eu vou tá provando as duas peças juntas na frente do espelho. Bora lá pra vocês verem. Bom, pessoal, este lookinho aqui, eu achei uma lindeza. Sério, eu tô apaixonada. Só que eu vou mostrar os pontos negativos primeiro, tá? Pra começar, o decote é muito profundo. Vocês estão vendo que eu tô meio incomodada tampando aqui. Então, realmente, só ele, assim, não vai dar pra usar. A não ser que eu use a estratégia de colocar um ganchinho, diminuir a lapela aqui e pregar assim. Que é válido também, né? Provavelmente eu vou fazer isso em algumas situações. Mas, de vez em quando, eu vou acabar usando com um topzinho por baixo pra dar uma disfarçada. Porque, realmente, fica um pouquinho a amostra aqui do decote, tá? Então, é bem decotado. E aí, só tem um botãozinho, você se sente meio com medo, sabe? A manguinha, assim, serviu perfeitamente o tamanho M pra mim. A lapelinha aqui e tal. Eu achei estranho porque ela tá meio repuxando aqui, ó. Eu acho que é o acabamento por dentro. Eu vou dar uma arrumadinha depois. Porque, acho que é só dar uma cortadinha aqui. Enfim. É muito linda. Cropped, vocês estão vendo? Não precisa usar com uma calça super de cos alto. Porque ela é um cropped um pouquinho mais comprido. Não é um cropped super alto, assim, né? Curto. E a calça tem, por sua vez, tem um cos super alto, ó. Aqui tá o botãozinho, tá? E a calça tá bem mais justa do que eu pensava. Inclusive, mais cedo ela chegou, eu provei, ela não tava assim, de verdade. Então, assim, aqui a calça eu vou ter que emagrecer um pouco que é beba, tá? Mas, mais uma vez, como eu falei pra vocês, é questão de pouquíssima coisa. E as minhas outras calças já estão servindo, as que não estavam servindo. Então, eu acho que é só questão de mais uma semaninha aí, vai tá tudo certo. Ela não marca nada. Pelo contrário, ela modela o corpo, que é uma beleza, gente. Sério, essa calça é linda, divina. A barra dela, assim, como eu falei pra vocês, mais larga. Tipo, wide mesmo. Vou ter que fazer, né? Porque aqui ela tá arrastando o chão com a flecha e eu quero pra usar com flecha. Ou não, né? Não sei, talvez eu guarde ela pra usar com salto. Porque é um look mais bonito, né? Mais caprichado. Olha que conjunto perfeito, que conjunto divo. Então, pra usar com saltinho, ó. Vai me dar uns centímetros a mais. Eu acho que eu vou deixar ela pra usar com salto. Então, é só uma questão de perder algumas medidas aqui no quadril. É no quadril, gente. Vocês veem que aqui fica pegando muito? Eu acho que é aqui que fica pegando muito. Tá vendo? A barriguinha também, né? Não tá ajudando. Eu acabei de comer, inclusive. Que eu tenho essa mania de gravar o vídeo mostrando as peças no corpo depois de comer. É porque tá muito tarde, eu tinha que comer, enfim. Mas, ó. Ficou um look bem bonito. Gostei desse conjuntinho. Valeu cada centavo. E eu também tô apaixonada por ele. Então, essas foram as minhas comprinhas da C&A. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Lembrando que ainda tem coisa pra chegar. Porque, né, gente? 30%, 35%, 40%. Eu não podia deixar de passar assim em branco. Eu aproveitei muito mesmo. Só não vou conseguir compartilhar nesse vídeo as outras comprinhas. Porque, aparentemente, vai chegar só semana que vem. E esse vídeo eu quero postar pra vocês essa semana ainda. Amanhã, no caso. Então, é por isso. Eu queria, inclusive, ter postado antes. Que era pra vocês poderem aproveitar. Mas, de qualquer maneira, essas peças ainda tem no site. Vale muito a pena o investimento. Se eu encontrar os links, eu deixo aqui pra vocês. Pra vocês estarem garantindo aí. Com pelo menos 10% de desconto com o meu código de consultora. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!